A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Atos, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que diz assim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som como de o vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Eu quero que você guarde essa palavra de repente De repente eles não estavam aguardando naquele momento, eles não estavam esperando Mas a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de o vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados O Espírito Santo veio de repente Assim será na sua vida Assim será naquilo que Deus te prometeu Assim será nos milagres que Deus diz que faria na sua vida, vai ser no de repente Os discípulos não estavam aguardando Eles não estavam esperando Mas de repente o milagre que eles aguardavam chegou De repente a resposta, o sinal que Jesus havia prometido para eles estava acontecendo Assim será com você No de repente Deus vai fazer o extraordinário acontecer No de repente Deus vai operar a rabai, chai de rastuí Deus vai operar milagre na sua vida No de repente Deus vai fazer o extraordinário acontecer por você Porque Deus não mudou, irmãos, Ele continua sendo o mesmo Grande é a fidelidade de Deus para contigo E Ele diz para você Eu chego no de repente mútuo Eu chego no de repente trabalho Eu chego no de repente transformo Eu chego na sua vida quando você pensa que não tem mais jeito Ou quando você está aí pensando que nada vai mais acontecer Você vai estar aí cuidando dos seus afazeres Você vai estar aí fazendo as coisas do seu dia a dia Trabalhando, cuidando da casa, cuidando das crianças Trocando pneu do carro Você vai estar fazendo algo que você sabe Você não estava nem esperando a resposta chegar Aí você vai ver Deus surpreendendo o seu coração Você vai dizer, meu Deus, hoje que eu não estava nem aguardando Hoje que eu não estava nem pensando nisso Os discípulos não estavam aguardando naquele momento exato Eles sabiam que ia acontecer a qualquer momento Porque Jesus havia prometido a descida do Espírito Santo Jesus havia prometido que eles seriam revestidos de poder Mas eles não sabiam dia e nem a hora E tem pessoas aqui que tem promessa de Deus Jesus te fez grandes promessas Mas você não sabe o dia, você não sabe a hora que vai acontecer E Deus me trouxe aqui para te dizer que está próximo Declare comigo, o meu milagre está próximo Será no de repente O meu milagre está próximo Será no de repente Vai ser no de repente Que Deus vai começar a operar Que Deus vai começar a operar milagre na sua vida Vai ser no de repente Que Deus vai começar a fazer o extraordinário acontecer na sua história Deus vai surpreender o seu coração no de repente Deus, ele tem um poder, irmãos Tão grande, mas tão grande De surpreender o nosso coração De nos deixar surpresos, sabe? E é isso que ele vai fazer com pessoas que estão me ouvindo agora Ele vai te deixar surpreso Ele vai te deixar surpresa Ele vai fazer o seu coração se alegrar O seu coração se regozijar no Senhor Haverá regozijo Haverá alegria Haverá culto e ações de graça Porque não de repente Deus traz a resposta que você precisa A Bíblia nos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Ou seja, eles já estavam ali reunidos Numa data que era normal eles estarem ali o dia de Pentecostes Mas eles não aguardavam que seria algo especial Que aconteceria naquele dia E vai ser um dia que você não aguarda Que algo especial vai acontecer Vai ser um dia que você não espera Eu me lembro também da passagem de Zacarias Quando ele estava ali oferecendo o incenso Notado o incenso, né? Quando ele estava fazendo aquilo que ele foi designado Que ele foi chamado a fazer E o anjo vem, o anjo Gabriel E traz pra ele uma resposta Que ele pensava que nem mais chegaria, irmãos Ele já havia orado Ele já havia pedido por um filho Mas Deus não havia dado E com certeza ele já estava conformado com aquela situação Porque ele era velho E a Bíblia diz que Isabel também era velha Ambos já eram avançados em idade Já não estavam criando mais expectativas sobre isso Talvez você entrou aqui dizendo Eu não crio mais expectativas sobre algumas coisas, irmã Eu estou como Zacarias, eu já não acredito mais E Deus está dizendo pra você Eu vou operar milagre Eu vou fazer o extraordinário acontecer Quando Zacarias menos esperou A resposta chegou E o anjo Gabriel disse pra ele Deus ouviu a tua oração Deus ouviu as orações Que vocês fizeram Só que a resposta, irmãos Não chega na hora que a gente ora É por isso que a gente fica frustrado Porque a gente pensa até que Deus esqueceu Que Deus não vai fazer Porque pensamos que vai ser na nossa hora Porque pensamos que vai ser no nosso momento Mas não é no teu momento Não é na tua hora É no momento em que Deus resolve agir por você É no momento em que Deus Diz assim Chegou o tempo É por isso que nós não devemos andar ansiosos Com coisa alguma Nós não devemos ficar ansiosos com nada Porque Deus, Ele cuida de tudo E quando Ele faz a promessa Ele se responsabiliza Em fazer aquela promessa Se cumprir na nossa vida Então não fique ansioso Não andeis ansiosos com coisa alguma Fique tranquilo Deus te prometeu Foi Deus quem falou Você não já orou Você não já pediu Você não já suplicou Não já fez jejum Não já fez a sua parte Então aguarde Continue na posição pra receber Não saia da fila da promessa, não Não saia da fila Do milagre não Continue Seja perseverante Seja uma pessoa que não desiste com facilidade Que não abre mão daquilo que Deus te prometeu Lembra da viúva que importunou o juiz Até receber o milagre Pois é, seja dessas Que importuna até receber Que ora, que pede, que clama E que se posiciona pra receber Porque não adianta Se você cruzar os braços Muitas vezes o milagre vai estar próximo de você Mas você não vai receber Porque vai estar de braços cruzados Então não é tempo de você cruzar os braços É tempo de você fazer a sua parte Adorar, engrandecer, exaltar, fechar as brechas E deixar Deus trabalhar com você Aí você vai observar Que quando Zacarias também não estava aguardando A resposta dele chegou Quando os discípulos do Senhor Quando aqueles A quem o Senhor havia feito a promessa Não estavam aguardando também Chegou o Espírito Santo Desceu sobre eles O que Jesus havia dito Porque Jesus disse pra eles Que eles seriam revestidos de poder E veio o revestimento Quando eles estavam Menos aguardando E vai ser assim na sua vida A resposta vai chegar O seu telefone vai tocar Sua caixa de e-mail Vai chegar aí um e-mail Dizendo Ah, você foi selecionado pra isso Você foi chamado pra isso Teu nome está aqui Foi sorteado pra isso Vai chegar aí E Deus vai alegrar o seu coração Porque Deus continua sendo o mesmo Irmãos O mesmo que mandou resposta Para Zacarias Quando ele achava Que não tinha mais jeito Quando ele disse Como é que vai ser isso Eu sendo velho E velha também Isabel A minha mulher também é velha Como é que isso vai acontecer E o anjo disse pra ele Você vai ficar mudo Porque não acreditaste Na palavra que eu estou falando contigo Porque eu não estou falando de mim Mas eu estou falando que Deus me ordenou a falar Porque o anjo não estava falando Que ele queria falar pra Zacarias E sim o que Deus havia designado Mas Zacarias ele duvidou E tem pessoas que estão duvidando da promessa Só que Deus está dizendo De repente você vai ver o milagre acontecer Não duvide porque Deus não brincaria de fazer promessas Deus não falaria e não cumpriria Deus não diria e não falia Quando ele fala ele cumpre Declare comigo Deus vai cumprir a boa palavra Que ele falou sobre a minha vida Deus vai cumprir a boa palavra Que ele falou sobre a minha vida Quem falou foi Deus E se foi Deus quem falou Eu não preciso me preocupar Se foi Deus quem falou Eu só preciso continuar na posição E crer que ele vai fazer o milagre E crer que ele vai fazer o extraordinário O sobrenatural na minha vida E crer que ele vai operar Aquilo que eu não posso fazer Porque o possível Quem faz somos nós Mas o impossível Quem faz é Deus É Deus quem faz o extraordinário É Deus quem faz aquilo Que você não pode fazer É Deus quem muda o decreto É Deus quem muda a história É Deus quem muda o cenário Para dar milagre ao seu povo Para operar aquilo que ele prometeu Aquele que falou o que faria Ele vai fazer Jesus havia dito Que os discípulos Seriam revestidos de poder Versículo de número 3 E apareceram distribuídas Entre eles línguas Como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios Do Espírito Santo Olha a palavra de Jesus Se cumprindo aqui Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E passaram a falar Em outras línguas Segundo o Espírito Lhe concedia que falasse A palavra de Jesus Se cumpriu E todos eles Ficaram cheios Do Espírito Santo E é isso que Deus Vai fazer na sua vida Ele vai cumprir A boa palavra Ele vai cumprir A promessa Ele vai cumprir Aquilo que ele te falou Aquilo que ele já designou Para a sua vida Porque tem milagres, irmãos Que já está designado Tem milagres Que verdadeiramente Sabe, já está aprovados Para você receber Só continue na posição Aqueles que estavam Só aguardando E Deus está dizendo Seu papel é adorar E aguardar Só isso Mais nada Você não precisa fazer Mais nada Porque o seu milagre Vai chegar Só não sai da posição Só persevere Só continue Só não desista Porque coisas grandes E firmes fará o Senhor Pela sua vida Vai ser um de repente Num piscar de olhos Você vai ver Deus Te surpreendendo Irmãos Deus tem um poder De te surpreender Tão grande Mas tão grande Mas tão grande Que ele vem Sobre o nosso coração E nos alegra De uma forma Que a gente não sabe explicar Às vezes nós aguardamos Ficamos tão ansiosos Com uma resposta Na verdade Ficamos tão ansiosos Com aquilo que nós necessitamos Com aquilo que Deus Falou que faria na nossa vida Que a gente não observa Ao nosso redor Que Deus já está trabalhando A gente não observa Ao nosso derredor Que Deus já está Operando milagres Sabe? Deus já estava preparando O cenário Na vida de Zacarias Zacarias estava Num lugar certo Num momento certo Os discípulos também Aqui Eles já estavam Num lugar certo Num momento certo Todos reunidos Às vezes o Senhor Já está assim Organizando o nosso cenário A gente não está observando E a gente não está percebendo Porque estamos ansiosos Para ver cumprir a palavra Só que não fique ansioso Não Não fique ansiosa Não Porque a palavra Que Deus lançou sobre você Ela vai acontecer A palavra que Deus lançou Sobre você Ela vai se cumprir E quando Deus Ele fala Ele cumpre Quando Deus Ele diz que vai fazer Ele opera o milagre Ele diz para você Eu falei que vou fazer Na sua vida E eu vou operar esse milagre Eu falei que vou fazer Na sua história E eu vou fazer acontecer O impossível O possível Quem faz é você Mas o impossível Quem faz é Deus E Deus vai fazer O impossível Acontecer E vai te fazer Viver milagre Deus te fará Viver milagres Extraordinários Sobrenaturais E surpreendentes Deus tem o poder De surpreender O seu coração De alegrar você E será no dia De repente Não pense você Que vai ser um dia Na hora marcada Mas vai ser um dia Em que Deus Resolver fazer o milagre Porque tudo no tempo De Deus Irmãos É perfeito Tudo no tempo De Deus É o melhor Declare comigo Eu recebo o milagre Que será no tempo De Deus Eu recebo o milagre Que será no tempo De Deus O melhor É ser no tempo De Deus Nada no seu tempo Nada de ansiedade Nada de querer Pra já Pra logo Pra ontem Não Fique em paz Fique em paz Porque Deus Ele não demora Ele está caprichando No seu milagre Deus está preparando Você para receber Não ache que é um castigo Mas é uma preparação De Deus para contigo De repente Os discípulos receberam Quando eles menos esperaram De repente Zacarias recebeu Quando ele menos esperou E assim vai ser Na sua vida Quando você menos esperar Quando você estiver aí Verdadeiramente Sabe Entregando tudo Nas mãos do Senhor Você não estiver mais Nem lembrando do milagre Está na mão de Deus Que eu até deixei mesmo E deixei lá Não fico mexendo Não fico pedindo A Deus de volta Mas eu esqueci Entreguei nas mãos dele E Deus está dizendo Deixe nas minhas mãos Porque eu opero o milagre Deixe nas minhas mãos E não queira tomar de volta Mas aguarde Porque eu vou operar Milagre Pela sua vida Diz o Senhor Amém Coloque seu pedido de oração Aqui nos comentários Que nós vamos estar orando E você que quer aceitar Jesus Também Coloca aqui nos comentários Sim eu aceito Jesus Você que quer se reconciliar Com Jesus Coloque sim Eu me reconcilio com Jesus Que nós vamos estar Orando por você O teu milagre Já está preparado Deus já fez o extraordinário Por você E será no de repente Fique em paz Deixe de ansiedade Deus está cuidando de tudo Vamos orar? Maravilhoso Deus Soberano eterno Pai Obrigada Senhor Obrigada Pai Por estar cuidando de tudo Ô Senhor Como o Senhor é bom Como o Senhor cuida de nós Ai de nós Se não fosse o Senhor O Senhor já havia preparado tudo Os discípulos não estavam aguardando Porém a tua palavra diz Que de repente O teu milagre chegou De repente Aquilo que o Senhor prometeu Aconteceu E eu creio no teu de repente Eu creio no teu sobrenatural A Bíblia também diz Pai Que Zacarias Ele foi surpreendido No de repente Ele não estava aguardando Mas o milagre chegou Mas a resposta Que ele precisava Que ele necessitava Havia chegado Tira do nosso coração Toda a frustração Toda a incredulidade Porque às vezes Senhor Nós damos tanto lugar A incredulidade E nós não olhamos Senhor Pro nosso cenário E nós Pai amado Não cremos naquilo Que o Senhor fala conosco Mas ficamos com aquilo Que o nosso cenário Pode mostrar Nós não olhamos Pro nosso cenário Com olhos da fé Mas olhamos Pro nosso cenário Com olhar de dúvida De incredulidade Nos ajuda Senhor A olharmos pro nosso cenário De uma forma diferente Com fé Querendo que o Senhor Já operou um milagre Querendo que o Senhor Já trabalhou Querendo que o Senhor Já respondeu Querendo que o Senhor Já operou aquilo Que nós não poderíamos fazer Pai vai curando O teu povo Eu te peço Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Vai fechando a sepultura Vai desfazendo todo o mal Todo o laço Toda a seta Toda a retaliação Todo o dar de flamar Toda a obra contrária Não deixa com que nada Venha nos tocar Que mal nenhum Chegue a nossa tenda Mas que só venha da ordem Aos teus anjos Senhor Nosso respeito Para nos guardar Jesus Em todos os nossos caminhos Deus nos guarda Fecha a boca do leão Da serpente Desfaz toda a astuta Cilada do inimigo Pai nos cobre Com teu sangue Toma aqueles Que estão te aceitando Aqueles que estão Se reconciliando contigo Escreve o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Dos pecados Lance no ar do esquecimento Espírito Santo Vai dando direção A vida A história de deve Congregar Jesus Porque são teus São ovelhas O teu pasto Obrigada por cada alma Que tem se rendido a ti Obrigada Senhor Obrigada por ser canal De bênção Na vida de cada um Que está me ouvindo Pai obrigada Porque é o Senhor Que nos escolhe Pai não somos nós Que escolhemos ao Senhor Mas primeiro o Senhor Que nos escolhe Obrigada por me escolher Obrigada por nos escolher Pai Para estarmos aqui Unindo a nossa fé Crendo na nossa vitória E crendo Senhor Que no de repente O nosso milagre vai chegar E crendo que no de repente O Senhor fará O extraordinário E impossível Acontecer na nossa vida Pai nós cremos Que o Senhor É todo poderoso E que o milagre Já aconteceu Para a glória Do teu nome E continua conosco Assinhe Eu te peço Te agradeço Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém Saia daqui Como posse de vitória Porque o seu milagre Já foi decretado Não pelos homens Mas sim por Deus Deus já assinou A sua vitória De repente Você vai ver o seu milagre Chegar E você vai ver a notícia De que Deus operou por você Aquilo que você não podia operar Que Deus te abençoe Se você crer Declare amém E você vai ver o seu milagre E você vai ver o seu milagre E você vai ver o seu milagre